Johnny Batic de Campim, Rogério Vieira Martins e Cleiton Oliveira foram presos por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira durante o patrulhamento de rotina da polícia militar na linha C-65, próximo ao aeroclube de Ariquemes. De acordo com a polícia, eles suspeitaram dos três que estavam em um carro em alta velocidade e não obedeceram a ordem de parada. Houve troca de tiros. Cleiton foi baleado nas nádegas. O suspeito baleado sem gravidade recebeu os primeiros socorros no hospital regional e passa bem. Os três serão conduzidos à casa de detenção de Ariquemes. Com eles foram apreendidos dois celulares, uma pistola automática calibre .22 e um revólver .38, além de dinheiro e munição. Eles foram presos em flagrante por porte ilegal de armas. Dione Bate, que já tinha passagem por tráfico, e Rogério Vieira, por falsificação de documentos.